O primeiro já foi, a meia do Júlio César. Porque certas pessoas aqui não participam por frescura e outras têm que assumir a postura nesse programa para não deixar o nosso telespectador frustrado. E um telespectador frustrado é um telespectador triste. Certo, carioca? Não podemos jamais deixar a cara dele. É, coitou o cabelo. É o seguinte, vamos resolver esta pendenga, esta pataquada, esta palhaçada que Marvilúcio nos proporcionou a semana passada, que era uma brincadeira simples, uma brincadeira que as meninas já fizeram, que era simplesmente comer um pedaço de picanha no pé da modelo que aqui estava. Certo? Era isso. Era uma coisa simples, era a brincadeira das meninas que os homens fizeram para quem estiver no pânico agora. Então eu peço para que entre Bolinha, o produtor, nesse programa. Cadê a Bolinha? O homem que inventa essas coisas. Fawzi Rathen. Vamos dar nome aos bois. Bolinha, por favor, entre... Entra, Fawzi Rathen. Bolinha, hoje vamos resolver esta questão. Bonito. Já estamos quase entregando. Modelo. Na sequência, o doutor... Tudo bem, meu querido Bob? Bobo, chega até aqui. Vem cá, Bolinha. Por favor, tudo bem? Então vamos resolver... Vamos resolver qual câmera estamos. Nós estamos aqui, Bolinha, está tudo resolvido. Tudo resolvido. Então agora, por favor, você poderia fazer penetrar nesse estúdio, penetrar nesse estúdio. A modelo. A modelo e o churrasqueiro. A Argentina, que entre a Argentina. Agora ele gostou. O que é isso? Vote. Agora ele com. Você está brincando. Agora ele com. Deixa eu comer do pé dela. Calma, gente. Calma. Deixa eu comer, Emílio. Calma. Já entendi. Que pé gostoso. A cara do carioca. A Paola vai gostar. Olê, olê, olá. Que delícia. Que coisa maravilhosa. Por favor. O que foi? É o Emílio vai comer hoje. O nosso querido churrasqueiro. É uma picanha argentina. Sou um mestre. Por favor, pode servir a pedacinho de picanha. Carioca não quis participar dessa brincadeira. Não, o quarto menor. O quarto menor está muito grande. Esse quarto. Cuidado com o pedel, Almoço. Isso aí. Cuidado com o pedel. Muito bem. Eu adorei. Pesgou, por favor, tenha calma. Comer coxinha aqui. Por favor, coloque aqui. Coloque aqui. Não, temos que entregar agora. Pode colocar no pezinho. Era essa brincadeira que o carioca não quis fazer. Você quer com faroca ou vinagrete? Por favor, vinagrete. Por gentileza, vinagrete. Que delícia. Olha o pezinho do vinagrete. Olha. Que pezinho delicado. Macho é macho. Macho é macho. Pra aprender. Tchau, gente. Tchau, gente. Que isso. Acabou o programa? Acabou o programa. Todo mundo quer comer agora, né, malandrão? Tchau, gente. Tchau, gente. Para de ser tão ciúmenta. Desse jeito nenhum homem te aguenta. Ai, eu só nem sei o que fazer. Ciúmenta. Para de ser tão ciúmenta. Desse jeito nenhum homem te aguenta. Se liga ou você vai me perder. Sai até só.